Mais um monoloto aqui pra nós E é boss de novo Vamos ver o nome do boss aqui O porão carmesim Olha o seu flash flash Perdoe papas Ah, melhor do que você tenha falado. Ele riu o time. Ah, melhor do que você tenha falado. Onde você está indo? Nossa, que massa. Muito tranquilo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Tem que morrer muito. Não, não. 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 Não, não. A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos! 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 Ah! Morre! Morre! Matamos um! Porra! Pronto! Pronto! Eu vou te matar por isso! Agora temos que matar ele! Poxa! Achei a vida ali! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Morre! 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 Ai caramba! Caramba! Eu vou te matar! É isso! Vai pegar! Poxa! você precisa de um poder para pegar pegamos, pegamos quase morreu já quase morreu quase morreu quase morreu já e 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 boa matamos mas aço da agonia vamos voltar lá na na mecânica ver que ela vai dar pra nós carga pesada o que é que tem pra nós e mulher sim tudo bem corrente cortante estamos terminando aqui hum beleza legal 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 morreu morreu agora vamos matar a criança aí agora vamos matar a criança aí e 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 sela fria vamos voltar lá na mecânica ver que ela vai dar pra nós carga pesada vamos ver que tem que ir agora com a mulher e 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 beleza esse gigante protege aquela moça e parece que temos que ajudar ela também e encontre a mulher misteriosa beleza o gigante disse que ela era do nosso mundo e era do do mundo deles ela ele disse que era a única que tinha o poder e que a gente deveria ajudar ela e 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 Tem alguma coisa pra cá? Ali na frente Toma Aqui é ele Toma 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 Oh, desculpa! Oh, desculpa! Oh, desculpa! Isso foi difícil. Tem uns beijos voando aqui. Errei. Sério que não carregou? Morre aí. É isso que você tem? Vamos embora. O que tem que ir pra cima? É. Talvez tenha mais de um caminho por aqui. Baú, boa! Minição. Descer. Uma. Uma. Morre aí. Opa. Não, não sei que era. Tranquilo por enquanto. É, parece que... Tá ficando mais frio, né? Fechado. Tem que dar a volta. Acho que tem que ser com algum arma de fogo, né? Não sei. Boa. Morre. Boa. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Alguns luches aqui, pra nós. Boa. Vamos embora. É isso que você tem? Beleza. Morre Morre Morra dentro Caramba, eu encostei nele no enrolamento Ai ai se quebra mesmo Entra pra cá Ah então Deve ser pra cá mesmo Nosso caminho, bora Caramba Vamos por aqui Talvez tenha mais alguma coisa por aqui Olha uma passagem ali já Mas Encontramos o nosso caminho então Boss bora Tchau 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 Tchau